Saudações deles, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e meus amigos, finalmente cara, chegou o dia de nós conferirmos aí God of War na versão do PC que será lançado aí na próxima sexta-feira pra todo mundo. Nós recebemos aqui antecipadamente da galera do Playstation do Brasil, a qual eu agradeço demais a confiança no nosso trabalho, pra gente poder mostrar pra vocês, trazer as nossas impressões de como está rodando essa versão deste jogo delicioso no PC da massa. Eu estou jogando aqui, pessoal, o jogo com uma GeForce RTX 3070 Ti, fornecida aí pra gente pela galera da Nvidia, o qual eu agradeço demais também pela confiança no nosso trabalho. Eu estou rodando o jogo em um PC com essa placa de vídeo e eu estou gravando em um outro PC também fornecido pela Nvidia aqui pra poder ter o ganho máximo que vocês merecem, cara. E aqui, eu ainda não posso mostrar a gameplay corrida pra vocês, de trechos muito longos e tal, mas eu posso demonstrar algumas coisas relacionadas aí ao desempenho do jogo nos PCs, principalmente utilizando tecnologias da própria Nvidia. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês no videozinho aqui, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. A primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês aqui, pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá na questão das configurações. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o jogo está rodando totalmente no Ultra, todas as configurações aqui habilitadas e tal, a pré-definição aqui já tá no máximo, né? Agora na parte de exibição também, que é muito importante, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui, ó, a resolução do jogo, ele tá rodando em 4K, como vocês podem ver, apesar do vídeo aqui estar sendo entregue pra vocês em 1080p, porque o meu monitor, ele não vai além disso, a placa de captura que eu utilizo consegue fazer um pass-through do jogo em 4K, então por isso que eu tô conseguindo setar essa resolução do game aqui pra vocês, com uma imagem bem mais nítida, diga-se de passagem. E vocês podem notar aqui embaixo, ó, que algumas coisas relacionadas aos recursos do NVIDIA, como o DLSS e tudo, tá desligado no momento, entendeu? Inclusive o próprio NVIDIA Reflex, que é uma outra tecnologia aqui que torna os controles muito mais responsivos do que o normal. Isso é uma coisa, assim, que é um pouco complicado de demonstrar, mas eu vou falar um pouco da minha experiência sobre isso depois. Vamos lá, vamos pro jogo propriamente dito, com tudo desligado, vocês podem ver que ali embaixo, ó, ele tá consumindo 7171 megabytes de memória da minha placa de vídeo, dos 8 e pouco ali disponível. Então, vejam só como é que o jogo vai rodar assim que eu der o resumo aqui, ó. Vamos lá, com essas configurações, tá? Temos aqui Kratos e o Atreus e tudo. Eu peguei um trecho específico do jogo pra poder demonstrar pra vocês aqui, ó. Já avançamos um pouquinho, já conseguimos ter uma movimentação aqui com o personagem, poder ver o cenário e tudo mais. Vejam que o FPS, ele cai pra 50, fica ali flutuando entre os 50, 45, 49, entendeu? Então, assim, ele tá custando a chegar ali na casa dos 55, 60, ó. Tá vendo? Caiu pra 49 de novo, sabe? Mesmo o meu PC sendo bem forte aqui, ó lá, em alguns momentos ele sobe pra 59. Mas realmente, ó, em alguns trechos, ó, eu voltei até aqui pro fundo dessa tela pra vocês verem, ó. Onde tem mais detalhes na tela, como, por exemplo, o fogo que tá rolando ali, alguns detalhes de sombra, iluminações e tudo. Os FPS caem realmente bastante no nível de configuração que tá aqui agora. Mas, vejam só a mágica acontecendo quando eu ligar o DLSS da NVIDIA. Vamos lá, ó, eu vou ligar aqui o DLSS agora. Como vocês podem ver ali, ó, a escala de renderização tá no máximo e tudo. Agora, eu vou ligar o DLSS inicialmente no modo de desempenho, pra que vocês possam ver o negócio, como é que vai rolar aqui agora, ó. Vamos lá, vamos voltar pro jogo. Reparem agora, até mesmo na movimentação da câmera, que o Kratos tá bem mais fluido, tá bem mais gostoso de mexer, vamos dizer assim, entendeu? Não tá dando mais aquelas pequenas travadinhas ali, porque o negócio tava muito pesado. E um outro detalhe importante aqui também, ó. O consumo de memória, como vocês podem ver ali embaixo, ó, baixou. Vocês lembram que tava 7100 e alguma coisa? Então, já baixou pra 6300 e alguma coisa. Então, assim, essa tecnologia de DLSS da NVIDIA, ele é um sistema de renderização que prioriza o desempenho principalmente, entendeu? Trazendo aí essa fluidez nos jogos que são muito mais pesados, igual o World of War. Ele é um jogo que tem bastante detalhes e tal, renderiza muita coisa ao mesmo tempo. Então, sim, muito, muito da hora o que o DLSS faz aqui. Pera aí, mano. E como vocês podem ver aqui, cara, ó, eu tô rodando o jogo no DLSS de desempenho, entendeu? Então, eu vou chegar num ponto aqui, que eu até tinha encontrado antes. Deixa eu ver, acho que é pra cá mesmo. Vai ter alguns lobos pra eu poder enfrentar ali na parte de baixo. Deixa eu descer aqui. Vamos lá, vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Beleza. Vamos descer a correntinha, enfrentar esses lobinhos que estão aqui. Aí, ó. Lobos! Atraque você! 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 Vamos só terminar de matar o Lobichus aqui. Ó, beleza. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, mano. O quê? Os lobos não eram malvados. Só estavam com a mim. Pera aí, Atraque. Tô explicando um negócio pra galera aqui. Ó, reparem que aqui, ó, até mesmo ali na sombra que tá dando na barba do Kratos, alguns detalhes aqui no personagem também e tal, tá dando um pequeno blurzinho. Se eu colocar aqui, ó, até mesmo na configuração de DLSS em ultra desempenho, reparem só a grande diferença, mano. Ó, os gráficos ali, ó, principalmente do Kratos, a paisagem aqui, né, o ambiente, não tá tão nítido e como a gente costuma ver. Vocês podem ver, ó, vocês podem ver os flickerzinhos ali dando no personagem também e tudo. Mas, vejam só agora quando a gente utiliza o DLSS no modo de qualidade, que aí já é um modo que prioriza mais a questão da qualidade, mas ele não deixa de te entregar um binho de desempenho também, ó. Reparem só. Olha lá, ó. Como é que já melhorou principalmente a nitidez do Kratos, mano, assim, a pele, o cenário atrás dele e tudo mais. Olha como é que tá muito melhor do que tava antes de você utilizar o DLSS no modo ultra desempenho, desempenho e tal. Então, assim, e o jogo continua se mantendo a 58, 60 frames por segundo, tá? Ele varia mais ou menos nessa faixa aí. Se a gente colocar aqui agora, quer ver? Eu vou até chegar aqui. Vou desligar novamente o DLSS. Olha pra quanto que o jogo já foi, ó. Ali, ó. Ó. A movimentação do Kratos já não tá mais tão fluida, igual a gente tava sentindo antes. Continua fluida, tá? Não vou dizer que não. Mas a taxa de frames ali, ó, do jeito que tá caindo, os 40, né, a casa dos 45, 50 e tal, já influencia bastante em termos de movimentação. A gente sente no controle, ó lá, 46 e tal. E voltando aqui agora pro modo de desempenho novamente, desempenho ou não, de qualidade, que é o que eu quero mostrar pra vocês. Olha só a grande diferença, mano. O jogo, ele fica muito mais fluido, né? Você tem um ganho de qualidade muito da hora também e de desempenho, Porque o jogo, ele fica sempre acima ali dos 55, 60 FPS, entendeu? Na verdade, ele crava nos 60 por conta de algumas configurações que eu fiz. Então, cara, isso é uma coisa muito da hora com relação ao jogo, assim, em termos de desempenho do PC. Que durante os meus testes aqui, que eu achei muito legal. E, rapaz, eu vou falar que você deu vontade de jogar esse jogo todo de novo nessa versão do PC, dessa maneira aqui. E é uma coisa que eu vou fazer, rapaz. Tem que aproveitar esse desempenho todo que ele tá tendo aqui, ainda mais com esse PC foderástico que a NVIDIA forneceu pra gente. E aí, cara, vamo lá. Eu vou fazer um corte aqui, pessoal, que eu tenho mais algumas coisas pra poder mostrar pra vocês em termos de recursos que o jogo traça, beleza? Vamo lá. Ó, galera, eu tô nesse trecho aqui que todo mundo sabe muito bem, né? Quando o Atreus finalmente consegue matar o servo e tudo. E vocês sabem o que vem em seguida. E é justamente esse trecho aqui que eu quero mostrar pra vocês também, com base nos testes que eu fiz. Que é uma batalha um pouco mais grandiosa, entendeu? Não tem tantos inimigos assim na tela. Eu acho que a utilização do NVIDIA Reflex, que é o próximo recurso que eu vou mostrar aqui, você sente mais quando tem mais inimigos, porque você precisa ter reflexos mais rápidos, entendeu? Mas nesse inimigo aqui também ele é bastante interessante de se apresentar. Assim, é como eu falei, é uma coisa que não dá pra você demonstrar exatamente assim. Se vocês olharem no canal da NVIDIA, tem um vídeo de demonstração muito interessante que eles colocam lado a lado assim. Mas da forma como eu tô fazendo aqui, cara, é só no controle mesmo pra você sentir e dar uma diferença muito boa no tempo de resposta dos controles. Vamo lá. Tem alguns movimentos aqui do personagem, do próprio boss que a gente vai enfrentar aqui agora. Que eu vou fazer no modo normal e depois ativando o Reflex aqui. Vamo lá. E é bom que vocês venham um pouco mais também da questão dos gráficos do PC, como é que estão, que eu vou falar com vocês. Ficou impressionante também em quesitos gráficos assim. Eu joguei a versão do PlayStation 5 e tava, ó, chuchu beleza demais. Mas é essa a versão aqui, meus amigos. Vamo lá. E vamo lá, ó. Vamo enfrentar eles primeiramente sem o NVIDIA Reflex ativado. Vamo lá. Vamo lá, ó. Eu tomei a porrada, ó. Não consegui desviar no momento certo. Aqui deu certo, beleza. Eu peguei o timing. Ai, caramba. Ó, eu to pegando o timing certo aqui. Ai. Ó, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ele já tá com quase metade da vida indo embora ali já, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora nas opções, configurações, exibição, configurações avançadas e eu vou ativar o NVIDIA Reflex aqui com tudo que tem direito, mano. E assim, meus amigos, pra mim, tá? Faz uma diferença, sim, em tempo de resposta dos controles. Não é uma coisa extremamente absurda, mas eu pelo menos consegui sentir em situações, principalmente que vem ataques rápidos ali enquanto eu tô batendo e eu ainda consigo responder e desviar, entendeu? Vamo lá. Vamo continuar enfrentando o Troll aqui agora com o NVIDIA Reflex totalmente ativado, ó. Até as porradas do Kratos, pra mim, elas saem mais rapidamente quando eu pressiono o botão, entendeu? Agora vamos aproveitar nesse momento de nubagem que eu morri. Vou enfrentar ele aqui agora com HP cheio. Ó. Beleza. Ó, eu consigo desviar bem mais em cima da hora dos ataques dela, tá vendo, ó? Coisa que eu não consigo sem o NVIDIA Reflex, pelo menos eu não, entendeu? Olha, olha só. Olha. Atenção! Eu tô jogando porque ele não cai. Agora eu não consegui desviar a tempo, foi falha minha. Olha isso, cara. Eu tô bem. Mata! Acabou. Mano. Vou falar com vocês. Toma isso aqui. Garoto. Acha que eu tenho medo? O pouco que eu testei aqui, desse jogo, nessa versão, cara, do PC... Você não é nada pra mim. Garoto! Pra mim, assim... Olha pra mim! Claro que a versão do Playstation 4, a versão do Playstation 5 ali, né? São versões extremamente boas e tudo mais. Só que pra mim, cara, essa versão do PC, ela meio que se tornou, assim... A edição definitiva do jogo mesmo, por conta dessas opções a mais que ele trouxe pra gente em termos de configuração ali, gráficas, até mesmo do próprio NVIDIA Reflex que a gente usa aqui, que traz um tempo de resposta maior pra gente nos controles. Eu senti bastante, principalmente nessa luta a primeira vez que eu testei. E assim, cara, eu achei muito da hora. Em momentos aqui, a gente enfrenta vários droggers de uma vez também, entendeu? Então, em alguns momentos que eles vão atacar, principalmente pelas costas, eu consegui reagir num tempo maior. Então, assim, velho, tá muito, muito da hora essa versão do PC. Tô gostando demais de tudo que eu tô conferindo aqui. E, rapaz, com certeza, na próxima sexta-feira aí, cara, a gente deve trazer um gameplay bacanudo pra vocês. A gente deve fazer live aqui também, pra poder demonstrar trechos corridos mesmo aqui, como estão outros pedaços do game que vocês sabem que tem um gráfico muito da hora, pra nós podemos conferir juntinhos aí. Então, espero que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo aqui, mais no sentido de demonstrar os recursos pra vocês verem o desempenho do jogo no PC também. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês estão empolgados com essa versão aí. E se vocês que não jogaram no PlayStation, se irão aproveitar essa oportunidade pra poder conferir aí God of War 2018, que eu acho que vale muito a pena. E, novamente, eu queria agradecer aí o pessoal do PlayStation do Brasil por ter enviado esse jogo antecipadamente pra gente poder fazer esses testes e trazer aqui pra vocês. Deixem aqui embaixo, pessoal, as suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueçam, novamente, deixam o seu likezinho, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... Fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho